Eu não lembro. Mas eu vou olhar para ela, às vezes eu olho para lá, às vezes eu olho para ti, só para mim. Boa tarde, internautas. Nós estamos recebendo aqui Jorge Guilherme Franciscone. Ele é escritor, arquiteto e doutor em urbanismo. Ele está lançando aqui na Bienal, daqui a pouquinho, às 18 horas, o livro Urbanismo e Planejamento. E vem aqui contar um pouquinho para a gente dessa obra. Olha, essa história é muito boa. São três pessoas que se reuniram para tentar recuperar e pensar no futuro do planejamento das cidades. Então, faz dois anos e meio, esse livro reúne 14 artigos e ele tem uma grande vantagem. Ele tem todos os pontos de vista possíveis e vários profissionais, mais diferentes tipos, que trabalham com cidade. Então, ele não é feito para fazer catequese. Ele é feito para a pessoa ir ler e ficar cheia de dúvidas, ser obrigada a pensar e aí passar até um ponto de vista. Ou seja, tem outros livros publicados nesse segmento também. O que é que esse traje diferente dos demais? Os primeiros livros que eu publiquei foi com Maria Adela de Souza. Foi sobre uma proposta de uma política nacional de desenvolvimento urbano, que depois fez parte do segundo PND. Esse livro foi com a professora Sueli e o professor Alba Fabiano e nós tentamos fazer como está hoje e como é necessário alterar o ensino para que o ensino das universidades atenda aos problemas que as cidades têm. Hoje tem uma distância muito grande. A universidade está entrando muito pouco nos problemas da cidade e no problema de gestão das cidades. O que não é só desenhar a cidade. Tem que conhecer economia, política, ciências sociais, comunicação. É um mix de todas essas coisas. Quais são os principais problemas que o senhor destacaria que as cidades têm hoje e que talvez os profissionais não estejam sendo formados para trabalhar com isso? Eles têm muita dificuldade em trabalhar com a realidade. É mais fácil você ter uma teoria ou uma ideologia e dizer eu quero que a cidade seja assim. A cidade não é assim. A cidade é um tecido vivo que está sempre se renovando, sempre mudando. Cada área da cidade tem um problema. Está faltando uma certa humildade entre nós, urbanistas, dizer não, vamos primeiro entender a cidade e depois vamos tentar intervir. Nós estamos em uma posição que nós já conhecemos o remédio para solucionar sem ter ainda analisado. E, por outro lado, foi abandonado o planejamento. Há uma má gestão pública hoje. E eu destaco muito a municipalização a partir da Constituição de 89, que os municípios são muito frágeis para enfrentar o poder econômico de vários setores. A indústria do lixo, transportes, os empresários que não são bons empresários, que não se pode dizer que o empresário todo é ruim, não é. Tem aqueles que são predadores, são aqueles que ajudam. E, hoje, as estruturas administrativas da prefeitura estão fragilizadas, tem prefeitura demais, continuam criando prefeitura. Nós precisamos reforçar, qualificar e profissionalizar a administração de prefeituras e valorizar regiões metropolitanas. Certo. E o senhor participou, se eu estava me contando aqui, que o senhor também é membro da Terra Cap, o senhor participou aí do PP Cube? Participou aí do PP Cube, como representante da Terra Cap e do PP Cube, no conclano. Certo. E o que o senhor vê aí, como dentro do PP Cube, como é que o senhor vê os desafios de Brasília, mais aqui da nossa cidade? Essa questão de discussões recentes, como esse estacionamento na Esplanada, essas questões... É, falta de planejamento, é muita coisa. Primeiro, o planejamento parou. Nós praticamente estamos com a cidade congelada e o PP Cube é mais consolidar o que existe, não é pensar o que Brasília vai ser daqui a 50 anos. Se eu pegar Washington, Paris, por exemplo. Paris continua se planejando, inovando, refazendo aquilo que é o mais importante de Paris. Porque aparentemente se esqueceram que Brasília é a capital do país. Então nós temos que ter museus, temos que ter todos os símbolos nacionais da história brasileira, tem que estar aqui dentro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós estamos com várias coisas que prejudicam o transporte público. Hoje é o grande problema de Brasília. Agora está mudando um pouco. Mas você tinha os Canhedo e o Amaral da Vida que até fizeram um feudo aqui dentro e que não estavam preocupados em melhorar. E esses corredores agora que o governo está fazendo só saíram porque foi possível tirar essas clãs do poder nessa área. Agora tem um outro aspecto importante, voltando ao PP Cube, é que o PP Cube, o que foi aprovado, é muito distante do daquilo que está sendo dito que foi aprovado. Por exemplo, a esplanada. A proposta é vamos tirar os carros da esplanada e garantir o verde na esplanada. Mas para isso nós temos que ter garagens e melhorar o sistema de transporte. As pessoas, no fundo, quando eu leio as críticas, elas confundem o medo de que muita gente vai enriquecer demais, que os custos das obras vão ser grandes demais, o que muitas vezes é uma preocupação correta, com o problema da solução. A solução de botar a garagem subterrânea na esplanada é muito boa. Então, vários problemas desses foram bem solucionados na nova proposta do PP Cube. Você pega, atrás da estação Roto Ferroviária, para quem é de Brasília sabe do que eu estou falando, e aquela área ali, o PP Cube definiu que vai ser feito um concurso público para uma nova cidade. Nós estamos trabalhando nisso, na Terra Cap, e uma proposta que seja feita uma cidade nova, uma cidade sustentável, uma cidade conceito do século XXI. Da mesma maneira que Brasília, a tradicional esplanada, é o modelo do modernismo dos anos 30, 40, 50, nós agora podemos muito bem melhorá-lo e criar espaço para as pessoas terem o prazer de curtir Brasília. Hoje em dia a pessoa está sendo esquecida, ela não tem o que fazer aqui nessa área central. Nós queremos recuperar o espaço para o cidadão. Para quem está nos acompanhando agora e que não sabe o que é o PP Cube, se eu não pudesse explicar um pouco do que representa o PP Cube para Brasília e a importância disso? O PP Cube é responsável em preservar os valores do plano original de Lúcio, preservar os valores que levaram Brasília a ser transformado em patrimônio mundial, patrimônio mundial cultural. E terceiro, o PP Cube é responsável por não congelar Brasília e dar condições de ela continuar sendo uma cidade viva. Então, o casamento desse triângulo, esse triângulo aí não é um triângulo amoroso. É um triângulo muito complicado, porque os que ficam radicalizando nas pontas, não impede-se de chegar a uma solução positiva para o que Brasília significa, que Brasília significa toda a cultura brasileira, todo o simbolismo brasileiro, toda a história brasileira. Você chega em Brasília e não tem um museu que você possa dizer, pô, estou aprendendo alguma coisa sobre o Brasil. Não tem. É isso que nós estamos propondo. Por outro lado, nós vamos derrubar os valores que fazem patrimônio da humanidade. Por outro lado, os princípios urbanísticos do Lúcio têm que ser preservados. Então, esse triângulo amoroso, nós estamos tentando fazer com que ele convija para um futuro daqui a 50 anos. Concluindo, talvez, eu diria que eu acho que nós hoje estamos muito presos ao retrovisor. Essa própria Bienal hoje, olhando 50 anos para trás. E não tem nada aqui pensando no que é o futuro. Então, o nosso livro que a gente fez é daqui para frente. Se a gente olha para o passado, é para aprender. Mas não é para se posicionar. Se posicionar é em função do que a gente quer fazer nos próximos 20, 30 anos. Jorge, vinculando aí o seu livro com o seu trabalho aqui em Brasília. O que você vê para frente aqui? O que nós temos que fazer para frente? Nós temos que ter uma proposta para Brasília capital. Para toda essa área monumental, o Brasil é um grande descampado. Se você caminhar por aí, o que tem de área vazia que poderia ser usada, valorizada, transformada? Esse é o que nós estamos fazendo. E para as cidades satélites, a proposta que a gente está apresentando é que, pelo menos, os centros das cidades dêem individualidade para as cidades. As cidades hoje estão todas tentando ser muito parecidas umas com as outras. Mas elas são diferentes. Cada uma tem uma personalidade diferente. Então, me parece que já existe, nesse momento, no governo, uma preocupação de... Vamos pensar cada cidade e o centro da cidade. Quer dizer, a tua vaidade não é com a periferia onde você mora. Você tem vaidade no centro da cidade onde você mora. Então, vamos pegar Taguatinga, vamos pegar Ceilândia, vamos pegar todas as gamas, vamos pegar a área central e dar um banho de loja, dar um banho de qualidade e oferecer coisas que o cidadão precisa e que tem que vir ao plano piloto para ter. E essa questão do tombamento de Brasília, tudo o que é discutido aqui, tanto o plano diretor de ordenamento territorial, o PEDOT, os PDALs, tudo sempre tem uma crítica muito forte também. Nós estamos em um domínio de muito chitismo. E um chitismo dominado pelo medo. Então, quem se aproveita disso são os chitas radicais que não querem nada e os chitas radicais que querem se aproveitar da situação. Então, quando vocês gerem passos e não fazem as coisas acontecerem, tem os aproveitadores. O que nós hoje temos é construir uma... O Roberto passou há pouco tempo numa reunião conosco, chama muito a atenção disso. Brasília hoje tem mais divergências que convergências, mas não tem nenhum local que você possa sentar, reunir os que querem construir, diminuir as divergências, ampliar as convergências e fazer alguma coisa. Então, nós ficamos muito... É a teoria da ferradura que dizia que a esquerda e a direita são extremos, mas eles estão muito mais próximos do que eles gostariam. E eles, então, aproveitam essas tensões para um imobilismo, que é a pior coisa que pode acontecer para uma capital federal. Certo. E essa nova cidade que você falou da criação, teria uma data aí para a criação? Como é que é? Nós agora, o PPQB prevê essa área do governo federal, nós vamos ter que montar uma licitação, definir essa cidade, lançar um concurso mundial, provavelmente. E se essa cidade, ela vai se consolidar em 20 anos. Certo. Seria para uma população de mais ou menos... 200 mil, 300 mil no máximo. Ela não deve ser muito, porque aquela área é muito sensível ecologicamente. Agora, se você pensa, quer dizer, Washington, que é a grande capital americana, ela foi planejada em 1700. Então, as grandes cidades, elas têm história. Nós estamos recém com 50 anos e já estamos com medo de fazer mudança. Nós estamos ficando reacionários aos 50 anos de vida. Quando se fosse reacionário, é uns 5 anos de idade. Não vale. Tem que avançar, aprender, mudar, buscar o futuro. Está ótimo. Então, Jorge, a gente convida todo mundo que está nos assistindo aí ao lançamento, a vir ao lançamento do livro do Jorge, hoje, às 18 horas, aqui na Bienal do Livro. Só uma ressalva. O livro é meu, Sueli Franco Neto Gonzalez e Aldo Paviani. São os três que organizaram. Todos nós três temos o mesmo mérito. e os inscreveram. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Obrigada pela participação. Obrigado a você. Obrigado. Que tal ficou? Não? Ficou ótimo.